Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, passando aqui para poder dar a dica dessa máscara Ela se chama By Rapunzel, é uma máscara hidratante, aí tá dizendo aqui né, que ela contém silicone, pantenol, ceramidas Acelera o crescimento do cabelo e trata os teus danificados Eu achei essa embalagem super lindinha, eu já usei essa linha completa antes de shampoo, condicionador e máscara Eu já fiz até resenha aqui no canal e é dessa marca aqui, Marré Cosméticos Eu nunca tinha usado essa marca e depois que eu conheci, eu comecei a usar com mais frequência porque os produtos realmente são bons São muito cheirosos, né, e super encontra também o valor, gente, então super compensa Essa máscara dura pra caramba, ainda é a máscara do kit, quando eu usei o kit completo e tal, me sobrou Voltei a usar e gente, sério, ela é muito hidratante e tem um cheiro muito gostoso Aquela máscara que você passa no cabelo, deixa o cabelo super hidratado Ajuda a desembaraçar, né, pra quem tem problema de cabelo ser muito fino, tipo o meu que embaraça à toa Então deixa o cabelo assim, muito mais fácil de pentear, fica macio, fica com brilho Eu acredito que essa questão aqui que fala que ajuda, né, no crescimento do cabelo É exatamente por isso, né, porque como deixa o cabelo mais hidratado e ajuda a pentear o cabelo A pessoa acaba não quebrando tanto, né, porque um dos motivos da pessoa não conseguir usar o cabelo com preto Geralmente é porque ela penteia e quebra muito e fica cheia de ponta e tal, a pessoa vai e acaba cortando, né Mas como já fica o cabelo mais hidratado, você não sente tanta necessidade assim de passar a tesoura Fora que tá dizendo aqui também que é protetor térmico Então pra quem usa secador, chapinha, babyliss, né, já dá aquela ajudada também a proteger o cabelo do calor Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com aquele amigo, amiga que gosta desse tipo de vídeo E se inscrever no canal pra receber mais dicas Beijos, meus amores, fiquem com Deus